A partir de agora, sessão plenária. As irregularidades em contraste para a ação de serviços das concessionárias de transporte público. Como é que está esse trabalho? Boa tarde. Essa primeira reunião, na verdade, foi para definir a presidência e a relatoria da comissão. Ficou eu como presidente e o vereador Sargento Melo como relator. Que é uma comissão que é constituída pelos vereadores Sargento Melo, Cido Reis, Zé Márcio Garotinho e Vanderson Castelar. O tipo de trabalho vai ser feito a partir de agora? Isso. Agora, do ponto de vista estratégico, nós vamos marcar agora outras reuniões. Provavelmente agora, já na próxima semana, para que a gente defina a dinâmica e os andamentos da CPI. Como é que surgiu essa ideia e o que vocês preferem observar com o passar do tempo? Na verdade, embora esteja sendo também instaurado um processo no Ministério Público, a CPI aqui vai ter uma conotação um pouco diferente. Nós vamos ouvir bastante a população, todas as entidades envolvidas, as empresas, para que a gente consiga, de fato, debruçar sobre esse processo e observar as possíveis irregularidades no contrato de prestação de serviço. que, por incrível que pareça, quando a gente estava na rua com as pessoas, elas queixam muito mais da prestação de serviço do que do preço da passagem propriamente dito. Então, nós vamos ter esse foco aqui também de poder estar observando e investigando as possíveis irregularidades desse contrato. Essa é uma demanda que veio das ruas também? Essa é uma demanda que veio, principalmente das ruas. Eu acredito, não tenho certeza absoluta, que se não fosse por esse apoio popular, a gente não teria conseguido instaurar essa CPI aqui na casa. O senhor até já abordou isso em plenário. É uma comissão parlamentar de inquérito, diferente das outras comissões que existem na casa. Que tipo de poderes ela tem, diferente dessas outras comissões? Então, o funcionamento de uma CPI é diferente. O respaldo jurídico de uma CPI é diferente do respaldo de uma comissão aqui da casa. Então, assim, a gente tem a questão da celeridade nas respostas. Eventualmente, se você quiser aprofundar mais com questões de dados bancários, telefônicos, uma CPI tem essa prerrogativa. Já uma comissão aqui da casa não tem essa prerrogativa. Muito trabalho pela frente? Muito trabalho pela frente. E eu vou te falar, nós estamos muito dispostos a trabalhar. A população pode acreditar no nosso trabalho, mas eu reforço aqui. Sem o apoio da população, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, eu vou contar muito com a população nesse período. Tá certo, vereador. Muito obrigado. Você fica então agora com a nona reunião ordinária do mês de novembro. JFTV Câmara, Juiz de Fora, se encontra por aqui. Estando na hora regimental, solicito o vereador Pardal para fazer a chamada dos senhores vereadores. Muito boa tarde, vereador presidente Rodrigo Matos, senhores vereadores, público presente, servidores da casa, e também de forma especial, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e Rádio Câmara. Uma ótima tarde a todos. Vamos então, senhor presidente, proceder à chamada dos senhores vereadores. Vereador doutor Adriano Miranda. Vereadora Ana do Padre Frederico. Vereador pastor André Mariano. Presente. Vereador doutor Antônia Guiar. Vereador Cido Reis. Vereador Sargento Melo Casal. Presente, excelência. Vereador Charles Evangelista. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Coteca. Vereador Kennedy Ribeiro. Vereador doutor Fiorilo. Vereador engenheiro José Márcio Garotinho. Presente. Vereador líder do governo Júlio Obama Júnior. Presente, excelência. Vereador Pardal. Presente, vereador Marlon Siqueira. Doutor Marlon Siqueira. Presente, excelência. Vereador professor Betão. Vereador presidente Rodrigo Matos. Presente. Vereadora doutora delegada Sheila. E vereador professor Vandes Castelar. Acoro regimental, senhor presidente. Havendo nome legal em nome do povo de Justiça de Força, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da décima, na nona reunião ordinária, décimo e primeiro período. Solicitando a leitura das correspondências. Correspondência encaminhada a esta presidência. Agora, é ofício número 55, 2018, da SESUC, gabinete. Nobre presidente da Câmara Municipal. Índios vereadores, no momento em que, a pedido, deixo o honroso cargo de Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora, desejo fazer chegar a vossas excelências os meus mais candentes agradecimentos pelo convívio respeitoso e fraterno. Levo comigo, dentro da alma e no coração, uma admirável lembrança dessa Casa Legislativa, que considero patriótica, democrática e de excelência. Escrevo na minha memória para sempre os nomes de vossas excelências. Doutros e respeitáveis, representantes do povo de Juiz de Fora. Assina o secretário de Segurança Pública e Segurança Urbana e Cidadania, o doutor José Armando Pinheiro da Silveira. Ainda a título de correspondência, senhor presidente, encaminhada a vossa excelência a esta Casa. Reivindicações das crianças e dos adolescentes, semente para o bairro Dom Bosco. Encaminha aqui a presidente Regina Maria Corrêa Lima Novaes. Lidas as correspondências, senhor presidente. Solista a leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador Pardal. Solicita a operação Tababuracos ao longo da rua Jacinto Macilino, no bairro Vila Olavo Costa, também do vereador Pardal. Que seja feito o reparo e troca da tampa de bueiro localizada na rua Antônio Dias, em frente ao número 310, no bairro Gramberi. Também do vereador Pardal. Capina e limpeza em toda a margem do córrego Matirumbide, na rua João do Rio e a desacena do bairro Manuel Honório. Ainda do vereador José Mansueto Fiorilo, doutor Fiorilo. Requerimentos solicitando ao prefeito que se recompõe o piso asfáltico próximo ao número 378, na rua Dona Badir George Geara, no bairro Santa Efigênia. George Geara. Ainda do doutor Fiorilo. Capina e limpeza em toda a extensão da rua Pedro Afonso Pinheiro. Pinheiro, no bairro Santa Efigênia. Também do vereador doutor Fiorilo. Revitalização da quadra poliesportiva. Pintura e remarcação da quadra poliesportiva. E uma melhoria geral no referido espaço. Praça essa na praça do bairro de Santa Efigênia. Ainda do mesmo vereador doutor Fiorilo. Operação Tava Buraco nas ruas do bairro São Geraldo. Agora requerimentos do vereador Roberto Cupolilo, vereador Betão. Operação Tava Buraco no bairro Floresta. Ainda do vereador Betão. Capina e limpeza também para o bairro Floresta. Do mesmo vereador Roberto Cupolilo, vereador Betão. Poste de iluminação também para o bairro Floresta. Requerimentos ainda do doutor Antônio Santos de Aguiar. O doutor Antônio Aguiar. Pedido de capina e limpeza na parte alta do bairro Santa Helena. Requerimentos ainda do vereador doutor Antônio Aguiar. Capina e limpeza na praça Agacisa, no bairro Mariano Procópio. Requerimentos ainda do vereador Hitler Wagner Canto de Oliveira. O vereador Wagner de Oliveira. Solicitando o serviço de Tava Buraco na rua Expedicionário Orlindo Ferreira Cristino. No bairro Terras Altas. Requerimentos ainda do vereador Adriano Miranda de Souza. Vereador doutor Adriano Miranda. Capina e limpeza no prolongamento da rua José Simples Ciano Alves. No bairro Nova Era 2. Ainda do mesmo vereador João Francisco Condel. Vereador João Coteca. Solicitando a alteração dos horários de itinerado coletivo urbano de número linha 748. Agora requerimento do vereador João Kennedy Ribeiro. Vereador Kennedy Ribeiro solicita a pintura de sinalização horizontal e rua Padre Anchieta, no bairro São Mateus. Do mesmo vereador Kennedy Ribeiro solicita a melhoria da sinalização vertical na rua Padre Anchieta, no bairro São Mateus. Requerimentos agora apresentados pelo vereador Marlon Siqueira Rodrigues Martins. Vereador Marlon Siqueira solicitando que seja realizado um estudo de viabilidade na implantação da rede de captação de águas pluviais nas seguintes ruas. Do bairro Nova Era 1. Luísa de Oliveira, Jair Silva Espinielli, Dias da Cruz, João Evangelista dos Santos e Raimundo Correia. Ainda título de requerimento do vereador Marlon Siqueira. Limpeza do córrego do bairro Parque Independência. Requerimentos ainda do vereador Marlon Siqueira. Operação Tava Buraco nas ruas do bairro São Pedro. Do mesmo vereador Marlon Siqueira. que seja instalado dois tambores na rua dos rodoviários, em frente ao número 137, no bairro Nova Era 2. Pelo lado, presidente. Pelo lado, vereador Betão. Registrando a presença. Ainda a título de requerimento, senhor presidente, senhores vereadores, vereador Marlon Siqueira. Solicita que sejam realizados o controle de zoonose, de vigilância epidemiológica nas ruas Jequitibá, Açaí e Jatobá, no bairro Amazônia. Ainda do mesmo vereador Marlon Siqueira. Que sejam realizados o controle de zoonose, de vigilância epidemiológica nas ruas Francisco Queiroz e Palmeiras, no bairro Realiza. Também requerimento do vereador Marlon Siqueira. Realização, operação Tava Buraco na rua Custódio Tristão, no bairro Santa Terezinha. Ainda da vereadora Sheila Aparecida de Melo Oliveira, vereadora delegada Sheila. Capina na rua Josué de Queiroz, no bairro Santa Terezinha. Ainda da mesma vereadora delegada Sheila. Solicitando iluminação na rua Valdir Machado Filho, no bairro Borboleta. Da mesma vereadora doutora delegada Sheila. Operação Tava Buraco, na rua Francisco Queiroz Caputo, no bairro Amazônia. Requerimentos ainda da mesma vereadora delegada Sheila. Operação Tava Buraco, na rua Josué de Queiroz, no bairro de Santa Terezinha. E lido os requerimentos, senhor presidente. Agradecendo o vereador Pardal. Os requerimentos estão em votação. Os vereadores concordam e permaneçam como estão aprovados. Gostaria agora que fosse feita a leitura das moções. Moção de aplauso apresentada pelo vereador José Márcio Lopes Guedes. Vereador José Márcio Garotinho. Ao senhor Joaquim Augusto de Castilho. Ainda nível de moção de aplausos apresentada pelo vereador Marlon Siqueira. A veterinária Santa Luzia. Também moção de aplauso do vereador Marlon Siqueira. Ao projeto bem comum da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Rio de Fora. Lidas as moções, senhor presidente. Os vereadores concordam com as moções e permaneçam como estão aprovados. Solista a leitura dos projetos de lei. Projeto de lei dispõe sobre o atendimento especializado para as pessoas com dislexia nos concursos públicos realizados no município e da outras providências. Projeto de lei esse apresentado pelo vereador doutor Antônio Aguiar. Lido o projeto de lei e todas as proposições, senhor presidente. Os projetos de lei serão encaminhados para as comissões. Não havendo vereadores inscritos, nós vamos passar para a ordem do dia. Quinta-feira, 29 de novembro de 2018. Logo em seguida, nós temos tribuna livre. Nona reunião ordinária do 11º período. Número 1, terceira discussão. Institui no município de Juiz de Fora a Semana Municipal da Conscientização da Fibromialgia. Criando o Dia Municipal da Fibromialgia. Projeto de lei do doutor e do vereador Fiorillo. Parecer já lido. Escola maior e simples. Comissão de redação. O projeto está em discussão. Em discussão. É encerrado a discussão e votação. Os senadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 2, segunda discussão. Dispõe sobre denominação de lograduouro público, Rua Antônio Guimarães. Autoria e vereador Zemars. Parecer já lido. Escola maior e simples. Comissão de redação. O projeto está em discussão. Em discussão. É encerrado a discussão e votação. Os senadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 3, segunda discussão. Institui a semana municipal de ações voltadas à lei Maria da Penha, nas escolas de ensino fundamental, séries finais e de ensino médio, públicas e privadas. O projeto está em discussão. Em discussão. É encerrado a discussão e votação. Os senadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 4, segunda discussão. Institui a política de adoção de praças públicas e de esportes, seus objetivos e processos, suas espécies e limitações das responsabilidades e dos benefícios dos adotantes. Autoria e vereador Charles Evangelista. Coro maioria absoluta. Vice-vereador Vanderson Castelar. O projeto está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Pensa a palavra. Qual a palavra, vereador Sargento Melo? Peço vista na matéria, sem discussão. Pedido de vista e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 5. Dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de contas de pessoas jurídicas que recebem verba pública e da outras providências. Autoria, vereador Sargento Melo Casal. Coro maioria simples. Vice-vereador João Coteca. O projeto está em discussão. Pela ordem, vereador Wagner. Peço a palavra. Qual a palavra, vereador Wagner? Mas está tudo bem? Senhor presidente, eu peço vista e votação. O processo está em discussão. Ô, doutor. Pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 6. Segunda discussão. Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição de concurso público promovido pelo município de Judifora aos doadores de Medura Óssea. Autoria, vereador Júlio Obama Júnior. Coro maioria simples. O projeto está em discussão. Tem emenda, Júlio? Não. Em discussão. É encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Pelo... Aprovado. Pelo, senhor presidente. Pelo, vereador Fiorillo. Senhor presidente, dá parabéns aqui ao vereador Júlio, porque é mais um que está preocupando aqui com a saúde das pessoas. Essa Câmara realmente, atualmente, tem se envolvido muito com isso. Esse projeto é de extrema relevância. Parabéns, senhor. Muito bem. Número 7. Primeira discussão. Dispõe sobre a concessão de título honorífico o deputado estadual André Quintão Silva. Projeto de lei, doutor e vereador Vanderson Cacelar. Vista, vereador Júlio Obama Júnior. O projeto está em discussão. Em discussão. É encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 8. Primeira discussão. Acrescenta o artigo 24-A à lei orgânica no município de Júlio de Fora. Autoria, vereador Júlio Obama. Pelo voto favorável de dois cestos da Câmara. Observação, vice André Mariano. O projeto está em discussão. Em discussão. Pela ordem, vereador Castelar. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Castelar. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Charles. Só registrar nessa presença. Registrado, presidente, vereador Charles. Segurança, peço vista com o prometendo liberar para amanhã, sem discutir a matéria. Pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 9. Primeira discussão. Revoga a lei municipal 785 de 28 de fevereiro de 1991. Dispõe sobre a construção de passeios e fechamento de terrenos no município de Júlio de Fora. Mensagem do executivo. Pareceres, comissão de legislação pela legalidade 3, comissão de finanças em plenário 3, observação, leitura dos pareceres. Apareceres, comissão de legislação, justiça e redação, vereador Zé Márcio Garotinho. Trata-se de matéria legal e constitucional e libera para o plenário, onde manifestará seu voto, seguindo a mesma linha, o vereador Marlon Siqueira, como matéria legal e constitucional e também libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Da mesma forma, o terceiro membro dessa comissão, o vereador Dr. Adriano Miranda, também como matéria legal e constitucional e libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Agora vamos para a comissão de finanças e orçamento, finanças e orçamento e fiscalização financeira. Vereadora Ana Rocinoli, libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Segundo membro dessa comissão de finanças, o vereador Sargento Melo Casal, também libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Terceiro e último membro dessa comissão de finanças, o vereador Wagner de Oliveira, também libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Agora vereadores e membros da comissão de urbanismo, transporte, trânsito, meio ambiente e acessibilidade, o vereador Zé Márcio Garotinho, também libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Seguindo nessa mesma linha, o vereador Roberto Coppolillo, segundo membro dessa comissão de urbanismo, também libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Terceiro e último membro dessa comissão de urbanismo, o vereador Júlio Obama Júnior, também liberando para o plenário, onde manifestará seu voto. E lhe dos pareceres, senhor presidente. O projeto está em discussão. Pelo ordem do vereador Betão. Peço a palavra. Qual a palavra, vereador Betão? Seu presidente, peço o visto da matéria, sem discussão. O pedido de visto está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Estamos encerrando a presente reunião. Pela ordem, presidente. Para dar início à tribuna ali. Pela ordem, vereador Marlon. Vou colocar na ordem do dia o projeto de lei 292, barra 2017, processo 112-02-1989. Se tiver em condição, pedi a doutora Cida para avaliar. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André. Senhor presidente, eu gostaria de pedir uma liberação ao senhor como presidente dessa casa. Para nós fazermos aqui, termos um ato nessa casa. Nós temos um funcionário nosso, que é o Adriano, que está numa situação triste, na UTI, uma situação grave. E aí, senhor presidente, o Adriano é uma pessoa querida por todos nós. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, porque quando meu pai foi vereador no ano de 2000, ele sempre foi um funcionário nessa casa, sempre nos ajudou. E, enfim, nós temos uma amizade, como eu sei que todos os funcionários nessa casa, até mesmo o senhor, tem uma amizade. Eu gostaria, senhor presidente, de que nós pudéssemos, pelo menos nesse momento, nós pensarmos em Deus. Eu gostaria de fazer uma oração pelo Adriano. Por favor. Com certeza, vereador. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Mas, nesta hora, Pai, nós pensamos na tua presença e pedimos a tua bênção para o nosso amigo Adriano, que se encontra, meu Deus, em um leito de hospital. Nós queremos lhe pedir que, nesta hora, o senhor venha visitar o teu filho, com o teu poder, com a tua unção. Tu és o Deus que tudo pode. E, neste momento, nós te pedimos para que o senhor venha trazer sobre a vida dele saúde. Que o senhor venha renovar as suas forças. Que o senhor venha abençoá-lo. Deus, nesta tarde, aqui neste lugar, neste local de trabalho, nós te pedimos uma bênção em favor da vida do Adriano. Seja com ele em tudo. Assim, nós oramos, nós te pedimos e nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos, vereador André. Nós vamos, agora, neste momento, dar início à tribuna pela ordem, vereador Sargento Mello. Amanhã, eu fui convidado pelo Hospital João Penido a comparecê-lo às 10 horas na inauguração do leito lá, que tem uma emenda parlamentar do deputado Subterrano Gonzaga para aquele hospital. Então, eu ia pedir aos pares que eu vá, mas eu vou tentar chegar a tempo na audiência aqui de manhã. Mas, se eu atrasar, já fica justificado a... Pedir para a vossa excelência representar a Câmara também no evento. Tribuna livre, vereador Nathanael Eloy do Amaral, entidade COMPID, Conselho Municipal de Políticas Integradas sobre Drogas. Assunto, redução de danos na política integrada sobre drogas. Orador Mário José Martins Alves. Gostaria que o vereador Zé Márcio ou o vereador Antônio assumisse aqui o trabalho, porque eu tenho que ir para a cidade de Santos Dumont agora. Márcio. Boa tarde. Boa noite. Márcio. Só apresentar, o Márcio, ele é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele é médico, professor da Universidade Federal, e ele tem uma vida dedicada à saúde pública. E um dos temas que o Márcio participa muito, Fiorilo, é a questão relacionada às drogas, às políticas e a maneira como o poder público deva lidar com isso. Márcio, você tem 20 minutos para explanar sobre o assunto. Você fique à vontade, está em casa, viu? Muito obrigado. É uma honra para mim poder estar aqui hoje falando nessa tribuna sobre políticas sobre drogas, que é um tema que eu já tenho uns cinco anos para cá, a partir do convite da Ana Cecília, uma querida amiga que é pioneira e fundadora do nosso conselho municipal de políticas sobre drogas, o Compide, que eu venho, então, participando desse conselho, ocupando a cadeira de especialista médico da Universidade Federal de Juiz de Fora, e estou na mesa diretora. Enfim, e hoje, então, é um dia muito importante, que a gente queria muito estar aqui, exatamente para falar sobre o projeto de lei, projeto não, a lei municipal, que o doutor Antônio Aguiar aprovou aqui nessa plenária, lei 13.587, de 2017. Então, no dia 24 de novembro, faz um ano que a gente está comemorando, então, esse dia municipal da redução de danos. E 2019 vai fazer 30 anos que essa política pública foi instituída aqui em nosso país, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu peço, então, que passe o primeiro slide, o próximo slide, em alusão ao dia municipal da redução de danos, o Compide vem a essa casa para falar sobre esse tema, que é da maior relevância na saúde pública contemporânea. Próximo. Então, no dia 24, a letra está um pouco pequena aqui para mim, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas que eu vou olhar para cá. Então, a gente está muito feliz e celebrando esse dia, que é um marco simbólico importante, e alguns personagens dessa história, da redução de danos, a gente vai citar aqui algumas pessoas, que eu me inspirei para estar falando aqui hoje. Próximo. Então, depois a gente pode estar encaminhando essa apresentação para os senhores, o texto dela, para vocês poderem ver o vídeo do Henrique Carneiro, que é o maior especialista sobre a história das drogas, do uso de drogas, enfim, das drogas nas sociedades em todos os tempos. É uma referência. E um vídeo que a Ana Cecília considera que é o mais legal que ela conhece sobre redução de danos. Daí eu peguei, então, as legendas desse vídeo. Tem algumas falas. Pode passar o próximo. Se tornou uma política com um quadro legal de saúde pública em 2004. Por quê? Porque foi legitimada pelos seus resultados. Quer dizer, esse pequeno negócio de dar droga ao drogado, dar seringas e financiar associações de usuários de drogas, é importante a gente rememorar esse contexto, que foi exatamente o contexto, nos anos 80, em que surgiu a AIDS, o HIV, AIDS, e a OMS. Então, eu estava muito preocupada, que tinha que fazer alguma coisa. Era 1984? Agora eu estou na dúvida daquela data, mas, enfim. Foi quando surgiu a AIDS. Era uma novidade, a saúde pública mundial estava em pleno escândalo do sangue contaminado. Próximo. E aí, começou lá na Holanda, a fazer... Então, uma das principais vias de transmissão lá na Europa eram as seringas injetáveis. Existem até hoje na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, aqui no Brasil nem tanto. Mas o problema sério de usuários de drogas injetáveis, principalmente na população de rua que tem em todos os países. Então, o que acontece? A OMS dizia, então, que se os médicos dizem que é uma urgência de saúde pública, então nós vamos fazer. Mas ela, a OMS, estabeleceu um programa de avaliação rigoroso e reconhecido. Então, ao mesmo tempo que foi implantada a redução de danos como política pública no mundo todo, toda a Organização Mundial de Saúde começou a fazer pesquisa avaliativa, como se nunca coincide exatamente com o movimento dentro da saúde pública, de avaliar as tecnologias. Então, os resultados foram muito bons. Resultados de quatro anos, de 994 a 1999, redução de intercorrências por verdose, em torno de 80%. As pessoas pararam de morrer na porta dos hospitais, dois terços a menos de morte de AIDS. É verdade que os tratamentos para a AIDS chegam em 96, mas havia também o tratamento de substituição, a metadona, que substitui a heroína em usuários de drogas, nos Estados Unidos e Canadá. Mas, então, com tudo isso surge uma política pública que reduz mortalidade, que mostra resultado. E um dos resultados mais interessantes é que os usuários pararam, inclusive, de se contaminar. Próximo. Eles param de se contaminar, então... Eu estou querendo correr um pouco mais, porque o nosso tempo é curto. Vamos para o próximo. Então, só porque os resultados internacionais, essa política foi legitimada em vários lugares. essa pequena política que vai completamente de encontro à guerra contra as drogas, contra a erradicação das drogas, mas, ao contrário, a gente dava ao que injetava uma seringa, e aqueles que eram dependentes de heroína, eles tinham um tratamento que lhes permitia não ter mais sintomas. A hierarquia, essa fala é uma fala, assim, chocante, mas é muito interessante, que é resumida, resume muito bem. A melhor coisa, em termos de política sobre drogas, é não usar drogas. Mas, se vai usar, é melhor que seja da maneira menos perigosa possível. Sabendo que a cannabis é a droga menos perigosa de todas, que foi provado no relatório ROC, ao contrário do álcool e do tabaco, que fazem parte das mais perigosas de todas, então, que se consuma antes a cannabis, se melhor não fumada, então, do jeito menos nocivo. E, se você ainda quer tomar drogas duras, que se chama heroína, cocaína, crack, é melhor cheirar do que injetar, mas, se você quiser mesmo injetar, então, você deve usar uma seringa pessoal, e não deve compartilhar seringas. Esse é o raciocínio que você deve ter, que é o raciocínio da prevenção. Próximo, toda prevenção obedece à redução de riscos. Isso é um preceito básico em saúde pública. Se você vai andar numa moto, que é, pelo menos, tão perigoso quanto usar a heroína, você deve usar o capacete. Ninguém questiona isso, não é verdade? E é isso, é um raciocínio genérico de prevenção, simplesmente, simples assim. Mas isso nós descobrimos pouco a pouco, descobrimos ao longo do caminho, porque não era a nossa maneira espontânea de pensar. E não é a maneira espontânea de pensar da maioria das pessoas, e a gente compreende, porque é uma cultura. Era bem espontânea, na verdade, essa maneira de pensar por parte dos cuidadores, por parte da... Quem é profissional de saúde, já pensa assim. Pronto, próxima. Próxima. Então, a redução de danos vem sendo reconhecido ultimamente, mundialmente, com uma política eficaz na luta quanto às consequências negativas do consumo de substâncias psicoativas ao nível da saúde, bem como ao nível social. É uma abordagem que acolhe os usuários incondicionalmente e oferece serviços com base em suas necessidades. Próxima. A prática médico-sanitária de prevenção HIV AIDS, inicialmente focada na troca de seringas, evoluiu para a concepção atual de uma política de saúde voltada para o protagonismo e emancipação do usuário como conhecedor de si mesmo e do seu território. As estratégias de prevenção e redução de danos envolvem, para além das trocas de seringas, a abordagem clínica integral, inclusive a realização de exames clínicos, doenças transmissíveis por via venosa sexual, tratamento de comorbidades clínicas, o trabalho educativo com os grupos de usuários. Próximo. Incluídas nesse conjunto estão também as terapias de substituição, que propõem a troca de uma substância mais nociva por uma menos nociva. São redução de danos. São exemplos da terapia de substituição, a troca de heroína por metadona e a introdução de benzodiazepínicos no tratamento do uso abusivo de álcool. Desde então, o estudo aponta a queda na prevalência da soropositividade. Isso já falamos, pode passar. Redução de danos e programas de baixa exigência. Muito interessante. Entre as medidas de redução de danos, os programas de baixa exigência são dispositivos de primeiro nível. O primeiro objetivo não é tratar o vício, mas estabelecer e manter contato com as pessoas que usam substância psicoativa e reduzir os danos associados ao seu uso. A usar critérios exigentes de entrada e permanência nos programas, esse tipo de programa permite que as pessoas continuem, ao usar critérios exigentes de entrada, a gente espanta o usuário. Tem um erro no texto. Na verdade, o programa de baixa exigência, ele não quer espantar os usuários, ele quer que o usuário fique, continue ali no serviço, sem ser expulso de lá. Esse tipo de programa visa incluir o maior número de pessoas, especialmente as mais vulneráveis, que são, sistematicamente, as mais recusadas pelos nossos próprios serviços, pela gente mesmo. Próximo. RD como tecnologia de produção de cuidado em saúde mental no Brasil. Então, há 30 anos atrás, na cidade de Santos, por isso que está fazendo 30 anos, em 2019, em 1989, Davi Capistrano implanta esse programa na cidade de Santos. Santos foi uma das cidades do Brasil que mais teve casos de AIDS e HIV. E, nesse momento, ele aplica as orientações da OMS e cria os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial. Então, a gente está discutindo a redução de danos como estratégia para alcançar a integralidade e a equidade na assistência à saúde. Integralidade diz respeito à promoção da saúde, prevenção, cura e reabilitação. É tudo o que a pessoa precisa. É cuidado integral. É um princípio do Sistema Único de Saúde. Eu costumo falar para os meus alunos que a integralidade se vê do nível macro e do nível micro. No nível macro, compreende organizar o arcabouço geral de promoção da saúde, de política pública, de prevenção, proteção e reabilitação. E, no nível micro, é o cuidado que envolve a relação de cada usuário com cada profissional de saúde. É o nosso olhar mais compassivo. Uma atitude benevolente que fuja à repressão e ao controle e volte-se para a melhoria das condições sanitárias dos usuários. Então, próximo. A redução de danos, então, como tecnologia de produção de cuidado, como tecnologia preventiva, inclui no macro a modelagem das redes e das linhas de cuidados e, no micro, a elaboração dos planos terapêuticos singulares, que é o conceito da clínica ampliada. No que diz respeito à assistência, tratamento, a lógica da redução de danos implica na adoção, por parte das instituições e profissionais, de técnicas e posturas que viabilizem as melhores opções possíveis para cada usuário, sem exigir abstinência, já que, em muitos casos, ele não consegue, ou não, naquele momento, ainda não tem consciência de que precisa interromper o uso. Próximo. Nessa... Na rede de atenção, os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS-AD, Álcool e Drogas, desempenham a função estratégica de organizar e articular os dispositivos de cuidado em busca da atenção integral e da inclusão social dos usuários e seus familiares, afirmando o compromisso com a preservação e a promoção dos direitos e cidadania. Apesar de estratégico, o CAPS não é o único tipo de serviço de atenção em saúde mental, pois a rede de atenção psicossocial é composta por diversos serviços em diferentes pontos de atenção, como nós vamos mostrar no próximo slide. Paz. Então, temos a atenção básica, que conta principalmente com as unidades básicas de saúde, as UBS, e o NASF, que é um dispositivo que a gente fora, infelizmente, ainda não tem, mas os CAPS, em suas diferentes modalidades, sofrem esse apoio matricial também nas unidades básicas de saúde. A urgência e emergência conta com o SAMU, e aqui em Jujifora, sala de estabilização, UPA, 24 horas, hospitais e pronto-socorro, e em Jujifora é o SUP, Serviço de Urgência Psiquiátrica, lá no HPS. Agora, se for criança ou adolescente, talvez tenha que ser lá no PAI, pronto-atendimento infantil. A urgência, a atenção hospitalar é composta por enfermaria especializada em hospital geral, e serviço hospitalar de referência para atenção às pessoas com sofrimento mental e necessidades decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas. Lembrar que, no Brasil, a lei do Paulo Delgado extinguiu em 2015, fechou todos os manicômios, mas a RAPS prevê a internação por curto período para desintoxicação nos hospitais gerais, como o Hospital João Penido e o Hospital Ananério também, aqui em Jujifora. Próximo, por favor. Então, as teses que eu venho defendendo sistematicamente lá no Compid, é que, se a redução de danos envolve cuidados básicos, cuidados no território, a parte mais estratégica da RAPS hoje, então, na minha opinião, para aplicar a redução de danos na sua plenitude, com qualidade, é a atenção primária em saúde através da capacitação dos agentes de saúde como redutores de danos. Essa é a minha opinião. Próximo. Próximo, slide. Eu vou abrir também, lógico, para a gente conversar um pouco sobre isso. Mas, só para concluir, a minha fala, eu queria falar um pouco sobre a questão do proibicionismo. O proibicionismo é uma política pública que foi inaugurada, na verdade, as raízes históricas vêm, desde a libertação dos escravos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quando as populações negras foram, de alguma forma, coibidas, desse uso tradicional que elas faziam da cannabis, por exemplo, nos Estados Unidos, também, o ópio com os chineses nos Estados Unidos, e a relação com os mexicanos, também, que gerou... enfim, e o clima também moral da época, vitoriana, no início do século XX, inclusive, o próprio álcool foi colocado como substância proibida. E a gente viu que, realmente, a questão da proibição do álcool não se sustentou durante muito tempo lá nos Estados Unidos. entretanto, a ONU, a Organização das Nações Unidas, a OMS, vem com seus grupos técnicos em política sobre drogas, emitindo resoluções, e naquela época, nos anos 60, nos anos 70, lembrar que nos anos 60 teve um pico de uso de substâncias, principalmente a maconha e o LSD, nos Estados Unidos, que vinham sendo, inclusive, pesquisados, seus efeitos como substâncias possivelmente promissoras no campo da terapia em saúde mental. E essas pesquisas foram sistematicamente proibidas. Enfim, a gente vem... A experiência nos tem mostrado que essa política de guerra contra as drogas, não vem tendo a eficácia. Eu costumo dizer que se a droga faz mal, a guerra contra as drogas faz mil vezes mais mal. É preciso você matar mil traficantes, bandidos, para poder salvar uma pessoa do mal que a droga faz em si. A gente defende, a gente está vendo que se gasta muito dinheiro, está se prendendo muita gente nessa guerra contra as drogas. A gente precisa conversar mais sobre isso, a gente precisa conversar mais com a polícia, a gente precisa conversar mais com o Ministério Público, com o Judiciário, para a gente melhorar o nosso consenso. E eu estou aqui hoje muito tranquilo falando sobre isso, porque é aqui que é o lugar da gente falar sobre isso. Aqui no nosso conselho. é o exemplo da lei seca. Se você olhar as estatísticas, por exemplo, de 2006 para cá, de número de prisões, você vai ver que quando se reforma a lei contra as drogas, a lei de drogas, e se passa a não ser mais penalizado o uso, ele é criminalizado, mas não é penalizado. eu já vi que o meu tempo está acabando, eu peço só mais dois minutos para as considerações finais. Então, é isso. O próximo, por favor. Então, para chegar, então, nas considerações finais, diante do posicionamento de que a redução de danos precisa se proferir e pedir licença para a gente discutir e considerar com compaixão, e abrir esse diálogo para a gente discutir o proibicionismo e a gente ter um plano para enfrentar essa questão. Então, a gente está... Volta só um slide para trás, por favor. Não, passa para frente. Mais um. Próximo. 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 Então, antes daquela parte, depois eu quero voltar nela, eu vou passar na frente aqui, então, essa questão sobre o uso recreativo, a perspectiva para o futuro que a gente tem hoje. Tudo indica que a próxima resolução internacional sobre a ONU, da OMS, ou do escritório da ONU que cuida disso, segurança, sei lá, é que vai recomendar a descriminalização do uso de drogas. Essa descriminalização já é fata em vários 26 estados dos Estados Unidos, no Paraguai e no Canadá e em Israel. É a regulação medicinal e recreativa. Aqui no Brasil, está ocorrendo uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando que o porte de drogas para uso pessoal é um ato de liberdade do indivíduo e, portanto, violar, considerar um crime esse ato seria inconstitucional. Está 3 a 0. O juiz, os juízes que proferiram os seus votos, o juiz Gilmar Mendes é a favor da regulamentação e da descriminalização de todas as drogas e os demais juízes que votaram, o Barroso e eu não lembro o nome do outro, acreditam na descriminalização apenas da maconha. Para tempo terminado. Então, eu vou deixar essas considerações sobre o que a gente quer fazer para depois da discussão. Eu queria só posicionar o slide novamente no... terminar o último slide, por favor, passa mais um, sobre a maconha medicinal. Hoje, então, a ideia é que a maconha medicinal pode ser até mesmo a porta, não, a porta de saída das drogas mais pesadas sobre o ponto da redução de danos e tem pesquisadores em São Paulo que já estão levantando evidências nesse sentido. Substituir, inclusive, o canabidiol, pode substituir o rivotril que o uso prolongado pode causar demência. Vamos voltar naquele último slide, então, só das considerações. tem que terminar, porque... Não, eu estou falando porque tem a outra coisa agora. Então, Tito, mais quantos minutos você precisa? Só voltar aqui... Quatro pontos. Quatro pontos. Volta quatro slides atrás só, por favor. Eu sei que está em cima da hora. Mais, mais, mais. Não, para frente agora. Só para concluir, que a gente fora tem um plano municipal proposto de políticas sobre drogas, que é o JF, tem o nome de JF mais vida, mas é um plano do Compid, em quatro eixos, cuidado, segurança, geração de renda e prevenção. Então, próximo slide. Então, a gente acha importante, então, próximo slide, mais um, mais um. Basicamente, o que eu acho que é preciso fazer desde fora para a gente caminhar juntos aí nessa política é fortalecer a atenção básica, como dar um destaque mesmo aí para essa conversa aí da saúde mental com a atenção básica, fomentar o controle social e consolidar o programa JF mais vida, com vistas a gente transformar um programa em uma política de Estado. Então, o Compid, pretende estar encaminhando para essa casa projeto de lei nesse sentido, não um projeto pronto, fechado, amarrado, mas um projeto para a gente discutir. Inclusive, a gente, como tem um fundo municipal de políticas sobre drogas, que, enquanto isso, a gente pode também, enquanto o panorama pode mudar de uma hora para a outra, então, é muito complexo, mas, enfim, tem muito recurso aí de, que o Compid está previsto de captar, de apreensões, de drogas, então, eu poderia estar financiando, né, então, eu acho muito interessante aí esse diálogo que tem, da gente poder estar discutindo aí com a sociedade, com as comunidades terapêuticas, com a RAPS e com a Câmara, né, muito obrigado e desculpa aí o meu excesso de tempo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Charles. Senhor presidente, parabenizar aí o Márcio, né, e os componentes do Compid também, na pessoa da Vanessa, presidente, já tivemos, já tive uma reunião com o Compid, pude conhecê-la um pouco com o trabalho que eles desenvolvem, e infelizmente só não é melhor por falta de apoio total do Poder Executivo, né, eu vejo, né, que tem muita discussão e pouca execução e isso se deve ao fato justamente desse apoio. Eu mesmo aqui na Câmara Municipal já tive fazendo alguns movimentos aí de enfrentamento às drogas da comissão a qual eu sou presidente e pedi várias vezes apoio da Prefeitura, Secretaria de Governo, apoio de diversos outros órgãos da Prefeitura, inclusive banheiro químico para determinados eventos e não tivemos esse apoio. Então, uma das coisas que eu sempre venho batendo em cima é em relação ao assunto, hoje, 90% dos crimes de homicídios que são cometidos em Juiz de Fora e também na nossa região tem uma relação direta com o consumo de drogas e 80% dos outros crimes também. Então, hoje não tem como a gente falar mais de criminalidade, de aumento de violência, de segurança pública sem a gente tratar do maior causador disso tudo que são as drogas e vem destruindo diversas famílias. Então, agora, a partir de fevereiro estarei na Câmara Federal em Brasília e pode ter certeza que vai ser a minha bandeira principal onde eu farei de tudo para poder ampliar ao máximo o trabalho que a gente já desenvolvi aqui e trazer mais recursos para a Juiz de Fora e também para toda a nossa região em relação ao assunto. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Presidente, rapidamente cumprimentar aqui o professor Márcio pela exposição extensiva aqui também aos companheiros do Compid. E eu gostaria que pudesse disponibilizar esses slides para nós, vereadores, pois eu queria ler com mais atenção e dar uma olhada. Muito obrigado. Bem, nós queremos aqui agradecer o Márcio e estou vendo aqui a presença da Cláudia, da Vanessa e da Leila. As outras duas eu não tive condição de ver antes. Então, não vou citar vocês duas que estão aqui porque não tenho o nome de vocês. Mas agradecer a presença de vocês, a presidente do Compid, de Avanês, a Cláudia, que nos auxiliou muito nessa lei da redução de danos. Juiz de Fora é a segunda cidade do Brasil a ter uma lei sobre redução de danos. As questões relativas às drogas é uma questão milenar, isso não é um assunto atual. A droga ganhou uma proporção à questão das drogas no final do século XVIII, com o advento das grandes navegações. aí veio o interesse comercial, capitalista e as substâncias psicoativas começaram a ser disseminadas e nos dias atuais obviamente nós temos hoje drogas já químicas, bioquímicas, que é aquela questão da evolução humana que usa coisas boas para o bem e também faz coisas que não são tão boas. A questão da redução de danos ela não diz respeito à questão legal, a questão policial ela está fora desse âmbito, é importante que a gente diga isso aqui. As questões relativas à repressão, ao cuidado que o país tem que ter com relação ao trafic de drogas ela tem que ser mantida, mas isso é uma política de segurança pública. A redução de dano ela diz respeito mais à pessoa, ao indivíduo, é uma maneira de você individualizar a assistência, entender que aquela pessoa que usa, que é dependente de uma droga, ela às vezes não dá conta daquilo sozinho e o poder público, a política pública tem que dar garantias para que essa pessoa tenha acesso a práticas preventivas que evite que ela dissemine outras doenças, a gente pode falar aqui da AIDS, da hepatite B, por exemplo, e existem outras centenas de doenças transmissíveis, e ao mesmo tempo possibilitar essa pessoa acesso a tratamento, como foi dito aqui através da rede de saúde mental, para que essa pessoa, ela por si só encontre condições de lidar com essa situação e às vezes até sair dessa situação de uma forma mais segura, onde ela tenha condição de não retornar. A redução de danos também, ela atende uma cadeia de assistência, ela faz parte não só da rede pública, mas as clínicas, tudo que diz respeito a ajudar essas pessoas, faz parte dessa política de redução de dano, isso é um avanço, existe ainda muito preconceito dentro da sociedade para a gente poder falar sobre esses assuntos e outros temas, mas é preciso falar e eu parabenizo aqui o trabalho do Compit, porque é um trabalho que faz isso, faz justamente isso daí, tenta romper com esses paradigmas, com esses conceitos pré-estabelecidos e ao Março, viu Março, que é a frente da universidade, tem feito um trabalho também muito importante, hoje eu atendi um paciente que está fazendo uso do canabidiol, um paciente autista, com uma melhora assustadora com relação ao tratamento, então, também entender esse processo, que ele pode em algumas das vezes ser até terapêutico para muitas doenças, pessoas que têm crises convulsivas difíceis de controle. Então, parabéns, eu acho que Juiz de Fora tem um órgão, tem uma política pública instalada, como disse aqui o vereador Charles, e nós estamos à frente de muitos municípios, e essa casa está à disposição de vocês, se coloca ao lado de vocês, para a gente tentar implementar essa política pública tão importante para a cidade de Juiz de Fora, para as pessoas de Juiz de Fora, e por que não também para o país, porque nós somos um país hoje, como toda realidade mundial, mergulhada nessa demanda que é muito grande, que aumenta cada dia mais o número de pessoas que usam drogas e que estão aí também de uma maneira bem desassistida. Parabéns a todos, muito obrigado pela presença de vocês, tenham todos uma boa noite, e nós vamos dentro de alguns minutos passar para a nossa medalha Nelson Silva. Obrigado, um abraço, boa noite. Obrigado.